Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de menopausa precoce. O que é menopausa precoce? É quando a mulher entra na menopausa antes dos 40 anos. Menopausa é o período em que eu não tenho mais condições de me reproduzir, não tenho mais condição de engravidar. E a gente só determina que uma mulher está na menopausa um ano depois que para a menstruação. Então, depois de um ano da última menstruação, a gente pode falar que essa mulher entrou na menopausa. Antes disso, a gente chama de climatério, que é um período de transição. Isso acontece a partir dos 40 anos. Então, a média é por volta de 50, 52 anos, que a maioria das mulheres entra na menopausa. Mas a partir dos 40, isso é considerado normal. Porém, se você está com menos de 40 e não menstrua já há um ano, isso significa que você entrou na menopausa precoce, mas oficialmente chamado de falência ovariana precoce. E qual que é o problema de eu entrar na menopausa tão cedo? Então, a primeira consequência é a que eu já falei, eu não posso mais engravidar. Mulheres que entram na menopausa precocemente, elas não vão poder engravidar naturalmente. Eu posso até, de repente, engravidar com o óvulo de uma outra mulher, com ovo doação, mas naturalmente eu já não posso mais. Outra coisa que acontece, a gente aumenta a chance de ter problemas relacionados ao envelhecimento, muito mais cedo e geralmente de uma intensidade maior. Então, eu tenho mais chance de desenvolver osteoporose e doenças cardiovasculares, principalmente. São mulheres que têm mais risco de desenvolver AVC, derrames e infartos em uma idade muito precoce. O que pode acontecer, né? Quais são as causas da menopausa precoce? Então, a gente não sabe com precisão. Eu posso ter uma menopausa precoce natural, por conta de causas genéticas, por conta de doenças autoimunes, então pacientes lúpicas, pacientes que têm artritis reumatóide, doenças reumatológicas têm mais chance de ter a menopausa precoce, tireoidites, né? Do que mulheres que não têm essas doenças. E, às vezes, ela pode acontecer induzida, né? Então, eu tive um câncer, sofri uma radioterapia, uma quimioterapia e acabei entrando na menopausa porque isso afetou os meus ovários e eles morreram, né? Eles pararam de funcionar. Então, pessoas que têm problemas de câncer, né? Mulheres jovens que têm câncer, diagnosticado câncer, a gente sempre aconselha de fazer a coleta de óvulos antes de começar o tratamento, se for possível, porque aí elas têm essa reserva ovariana garantida. Se acontecer alguma coisa, eu tiver que fazer uma radiação, ela acaba tendo essa reserva ovariana. Enfim, como que é o tratamento da menopausa precoce? A gente faz, assim como uma menopausa tradicional, a reposição hormonal. Ai, meu Deus, mas tem problemas, eu vou ficar com câncer, mas eu vou ter infarto. O que vai acontecer? Então, isso é visto caso a caso. Você vai conversar com o seu médico e ele vai avaliar quais são as alternativas possíveis. É possível fazer uma reposição tradicional ou eu vou ter que, de repente, optar por hormônios sintéticos, fitoterápicos, não vou poder utilizar hormônios. Então, tudo isso é discutido em consulta com o médico e visto caso a caso. Caso você tenha a indicação de fazer a reposição hormonal, é bom que fique claro que a reposição hormonal não dá câncer, então você vai poder fazer essa reposição justamente para prevenir essas doenças que são muito comuns e que tendem a se adiantar e ficar mais graves, né, pelo fato de você ser muito jovem e vai poder utilizar essa reposição por um tempo determinado. Então, não necessariamente você vai passar a vida inteira tomando hormônio, né, você vai tomar por um período e tentar repor para que você tenha uma qualidade de vida melhor porque acaba que os sintomas da menopausa eles vão aparecer mais cedo. Então, você vai ter segura vaginal, pode ser que tenha diminuição da libido, pode ser que tenha dificuldade para segurar a urina, né, tem continência urinária, tem a questão, né, fora as questões metabólicas e cardiovasculares que eu já falei. Então, isso facilita a sua qualidade de vida e faz com que você diminua a chance de ter algum tipo de problema porque o estrogênio, que é o hormônio produzido pelo ovário, ele dá uma certa proteção para a gente. Então, caso você tenha irregularidade menstrual, procure um médico para avaliar qual é o seu problema. Pode ser que você tenha um problema que não tenha a ver com a falência ovariana precoce, você tenha um problema de tireoide, você tenha um problema orgânico diferente, mas se você tiver já caminhando para a falência ovariana, se você já tiver alteração de hormônios e esses hormônios indicarem que você está entrando na menopausa precocemente, é importante fazer o diagnóstico e fazer o tratamento no tempo certo. E assim você vai ter tanto uma sobrevida melhor, uma qualidade de vida melhor, e às vezes até chance de, de repente, ter uma gestação um pouco mais para frente porque você já se preveniu e já colheu os óvulos antes de que entrasse na menopausa propriamente dita. Então, a gente vai ficando por aqui, até o próximo vídeo.